CNN Money está de volta e é hora de conversar com o nosso comentarista de economia, Aude Cunha, amarrar todos esses assuntos que a gente trouxe aqui hoje. Aude, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no Money. Bom dia, Priscila, Thaís, a quem nos assiste no Money. Aude, queria abordar com você as projeções do FMI, também tanto para o Brasil quanto lá fora. O governo comemora a estimativa mais positiva para a economia neste ano, mas ainda faz críticas sobre previsão pessimista do FMI, talvez para o ano que vem, sobre o mercado. Qual é a tua perspectiva para a economia brasileira neste ano, no ano que vem, e à luz de toda essa previsão de desaceleração global e com vários alertas feitos por esses organismos internacionais, FMI, OCDE e outros? Bom, Priscila, primeiro é fato que a economia brasileira, neste ano, por conta de uma recuperação mais rápida do mercado de trabalho, setor de serviços voltando com uma normalidade no pós-Covid, inflação começando a ceder, como nós vimos, ela tem apresentado um resultado melhor que se esperava no início do ano. Nós devemos esperar fechar o ano com um crescimento próximo de 3%, e isso evidentemente é positivo. Mas, de qualquer forma, quando a gente olha os dados acumulados de vários anos passados, a economia brasileira, há muito tempo, ela vem mostrando uma taxa de crescimento mais baixa que o mundo. 2017, 2018, 2019, por exemplo, três anos antes da pandemia, o Brasil cresceu próximo a 1%, que é essa projeção para o próximo ano. Então, todos sabem, e isso independe de um governo específico ou outro, mas que o Brasil tem os seus desafios para poder crescer mais, ele tem uma produtividade mais baixa, isso é uma trajetória de prazo longo. Nesse cenário global, que é um cenário de desaceleração que nós estamos vendo, o Brasil não é uma ilha, evidentemente ele é afetado também. Então, os desafios que nós temos no próximo ano são desafios de uma economia brasileira que tem a sua dificuldade para crescer mais, ainda que neste ano especificamente tenha crescido mais, mas historicamente nos últimos anos ela tem tido uma restrição para o crescimento mais forte, num cenário global mais desafiador. Então, nós devemos ter, sim, essa desaceleração que está projetada não só pelo FMI, como por organismos internacionais, e para o próprio mercado doméstico. Aúde, a gente trouxe aqui na abertura uma leitura da Capital Economics, por exemplo, do próprio Fundo Monetário Internacional, de que a economia global está fraturada, a geopolítica está no meio, a diplomacia como instrumento. Diego Pavão, nosso editor internacional, disse agora há pouco que a Assembleia Geral da ONU vai tentar ali passar um recado de pressão sobre a Rússia, mas que não tem muita efetividade. Eu queria um pouco a tua leitura sobre isso. O instrumento que os governos têm na mão hoje é taxa de juros, ou sair comprando títulos como o Banco Central da Inglaterra está fazendo. Qual a tua avaliação sobre o efeito disso? Eu acho que ele é limitado, Thais, porque, na verdade, nós tivemos um ciclo muito longo, desde a crise de 2008, onde os bancos centrais e os governos tiveram espaço para gerar estímulos monetários, fiscais, sem que a inflação tivesse retornado, sem que ela tivesse subido nesse período. Foi um período longo, onde o crescimento global foi sustentado sob esses parâmetros. Mas o fato é que, por uma série de circunstâncias, lockdowns com a Covid, estrangulamento no suprimento da oferta global de insumos, depois guerra da Ucrânia, mas principalmente por um esgotamento dessas formas de financiamento através de expansão monetária, estímulos fiscais e a volta da inflação, os bancos centrais tiveram que voltar ao seu ciclo tradicional histórico de aumento de taxa de juros para controlar a inflação. Portanto, não existe mais esta possibilidade, no mundo que ainda está lutando contra a inflação, de usar os bancos centrais permanentemente, usar estímulos fiscais, é o que nós estamos vendo. O Reino Unido tentou fazer isso agora e teve como resultado algo muito pior, que foi uma retração do mercado, como nós vimos, bolsas caindo. Então, o que eu acho que nós vamos ter que vivenciar é um ajuste efetivo de todos esses mercados, o PIB global vai ter que desacelerar. Isso não é o fim do mundo, nós já tivemos outros ciclos como esse, em 2008, depois em 2000, no choque do petróleo, e o mundo, ao longo dessas últimas cinco, seis décadas, cresceu vigorosamente. Mas tudo indica que ano que vem é um ano de forte ajuste, de redução da atividade econômica globalmente. Tá certo, Aude Cunha, nosso comentarista de economia, muito obrigada pela sua participação aqui no CNN Money. Eu queria só falar que o relógio dele parece o lá de casa, eu adianto para os meninos não perderem a hora. Pelo seu relógio, a gente já tinha que ter passado a bola, viu, Aude? Porque ainda são 6h27, pelo seu já passou de 6h30. É isso. Eu vou fazer um ajuste no relógio também. Isso, pronto. Muito obrigada.